Olá, muito bom dia, nove horas e trinta minutos, hoje é dia 17 de setembro de 2020, o ano dois da triste era Bolsonaro. Tudo bem com vocês? Como é que tá? Desde ontem estamos aqui cobrindo o julgamento do Assange, estamos cobrindo aqui todo o noticiário local, tivemos ontem uma, podemos fazer uma avaliação, nós podemos fazer uma avaliação da entrevista com o Lula, repercutiu muito, as pessoas, é aquele tipo de coisa, as pessoas sempre falam que, ah, porque o Lula acabou, o lulismo acabou, mas os jornalistas sobretudo, mas não param de falar, eles veem o tempo todo, analisam o tempo todo e a entrevista do DCM, de fato, teve uma repercussão muito grande, praticamente todos os veículos trataram da entrevista e alguns, de maneira desonesta, não deram o crédito, mas outros deram o crédito, alguns tentaram, inclusive de maneira crítica, ou tentando diminuir a importância desse trabalho realizado pelo DCM. Bom, mas enfim, é o DCM repercutindo, influindo no debate nacional, e isso é bastante importante, para que continue ocorrendo, nós precisamos de vocês, precisamos mesmo, tá? Com a mudança de algoritmos do Google, a nossa audiência caiu, então a gente conta muito com os assinantes, seja aqui, quando você se torna membro, ou seja lá no site, então para a gente fortalecer, para a gente continuar fazendo, executando projetos de reportagem importantes, como vários outros que já foram, que nós já fizemos, então gostaria muito de contar com vocês, para que a gente fortaleça essa comunidade, que nós tenhamos aí um número muito expressivo de membros, eu, como eu disse a você, o alvo seria 10 mil membros até o fim do ano, tá difícil, mas não é impossível, e para isso a gente conta com você. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo, antes de falar com a Sara, lá diretamente de Londres, né, no julgamento do Assange, teve uma pessoa, amigo do Assange, que viu o Assange, conversou com ele no tribunal, e ele vai relatar, então, qual o estado de ânimo do Julian Assange. Bom, mas a notícia é a Lava Jato, né, dois lavajateiros, que é o Carlos Fernando Santos Lima, e o Roberto Leonel, que era da Receita Federal, eles se uniram, era uma sociedade lá, e agora vão prestar serviços na área de compliance, nas grandes corporações, para grandes corporações. Não há nada legal de prestar esse serviço, agora, até ontem, quer dizer, até alguns meses atrás, eles eram, um ano no máximo, que foi quando o Carlos Fernando se aposentou, eles eram responsáveis, tinham uma atuação destacada na Lava Jato, e a Lava Jato tem um arquivo imenso, inclusive de praticamente todas as grandes empresas, bancos, tudo que eles investigaram, que vinham investigando desde 2006, e que passou a ter o nome de Lava Jato em 2014, o ano da eleição do Aécio Neves. Então, esses dois, que trabalharam também no Banco do Banestado, eles, então, vão prestar serviços agora para as empresas privadas, vão cruzar essa fronteira. Por isso é que eu disse, e não é exagero, que a Lava Jato chega agora ao mundo das corporações. Vamos falar, olha, de Lava Jato, nós vamos falar também daqui a pouco com o Delúbio Soares. Uma entrevista muito importante, o Delúbio tem sido perseguido por conta da perseguição, não é o Delúbio, é o PT, é esse projeto de inclusão social, esse projeto popular, tem sido perseguido desde 2005, e ele ficou muito tempo sem falar, não dava entrevista. Às vezes conversava em off, mas não dava entrevista, não queria falar, e agora ele tem falado, vamos conversar aqui, sobre a Lava Jato, sobre o projeto de soberania para o país. Eu tenho certeza de que vai ser uma entrevista muito importante. E na briga, olha, entre Globo e Record, tem surgido muita novidade, muita informação importante. A Record agora obteve lá um depoimento do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, e ela fez uma reportagem ontem, que o Jair Bolsonaro compartilhou hoje, porque o Jair Bolsonaro tem uma plica particular com a Globo, e segundo a Record, o Sérgio Cabral, ele disse que o João Roberto Marinho sabia que haveria um esquema de corrupção para comprar votos das Olimpíadas, para que o Rio de Janeiro sedia as Olimpíadas, em 2016. Isso é um vídeo que, uma reportagem que foi exibida ontem, e agora nós, o Jair Bolsonaro compartilhou e disse que a grande corrupção, é o que ele diz, é da família Marinho. Tem lá, esses ataques de lado a lado, tem sido interessante, eu acho que é importante para o país. É o tipo de briga que quando você olha e fala, ambos estão certos. A Record, naturalmente, está tentando tirar o foco da denúncia contra o Marcelo Crivella, é o prefeito lá do Rio de Janeiro, segundo o Ministério Público, comanda uma organização criminosa, um grande esquema de corrupção lá no Rio. E tem saído reportagens sempre, e aí a Record, para tirar o foco, deslocou lá uma equipe, eu sei, porque eles até vieram falar comigo, por conta de reportagens que nós já fizemos, né, sobre a Globo, pedir dicas, telefones, enfim, para fazer a mesma reportagem, ou algo um pouco diferente, mas eles estão realmente atrás dessas informações para tentar atacar a Globo com o objetivo, porque eles já fizeram isso outras vezes, para que a Globo tire o pé do acelerador, e quando a Globo tira o pé do acelerador, a Record tira o pé do acelerador também. Aí os dois se igualam e vão para outro assunto, isso já aconteceu, num caso específico que a gente tentou fazer aqui, Batéria, que é de um benefício tributário que foi concedido ao João Roberto Marinho, numa casa gigantesca que ele constrói lá numa área de proteção. Há uma discussão se teria violado regras de proteção ou não, numa época, aos moradores, através da Associação da Gávea, isso fica na Gávea, esse terreno, é a maior obra em construção lá de residência do Rio de Janeiro. E aí, uma época, os moradores da Gávea, de uma associação, protestou, depois conversaram com o João Roberto Marinho, que a casa é dele, e aí também pararam de fazer essas denúncias de que estaria violando, enfim, desmatando, essa aqui é a questão. E aí, depois, a Record, quem vazou isso para nós foi o pessoal ligado ao Crivella, o Marcelo Crivella, inclusive jornalista progressista que tem uma ligação com o Crivella. E aí, queria que nós fizessemos para os matérias, nós começamos a fazer. Aí a Prefeitura, depois que a Globo tirou o pé do acelerador, parou de fazer as denúncias contra o Crivella, isso cerca de dois anos, a Globo, então, a Record, então, nesse caso, nessa matéria, os documentos que iriam vazar para nós, não vazaram esses documentos, recuaram, porque faz parte de um grande acerto. E o Bolsonaro, na sua briga também com a Globo, por conta do noticiário, dos esquemas de rachadinha e funcionários fantasmas lá dos gabinetes da família Bolsonaro, desde que o Bolsonaro se elegeu, em 1988, tomou posse em 89, a Globo tem tratado muito disso, fez um levantamento, inclusive, segundo o qual, desde 88, desde 89, a posse, os fantasmas da família Bolsonaro receberam quase 30 milhões de reais, 29 milhões e 500 mil reais. Isso pode explicar a evolução patrimonial da família, mas não só, viu? Porque isso é peculato, você domeia alguém e você vai assaltar o cofre público através dessa nomeação, isto é, a pessoa não trabalha, ganha lá um salário de 10 mil reais, por exemplo, às vezes fica com 500 mil reais, não precisa nunca trabalhar, e o cartão do banco, tudo, porque tem outros benefícios, o servidor, a refeição, eles rapam tudo. E aí fica isso com o detentor do mandato, no caso Jair Bolsonaro, ou o Carlos Bolsonaro, ou o Flávio, ou o Eduardo Bolsonaro, e a Globo fez essa matéria. Então, hoje, o Jair Bolsonaro, então, está republicando uma, ou compartilhando uma reportagem da Record para acusar a Globo de comandar os maiores esquemas de corrupção. O DCM já mostrou esse esquema de sonegação muito pesado, né? Eu mesmo estive lá nas Ilhas Vídeas Britânicas e mostrei que a empresa que a Globo disse que comprou para poder ter os direitos de transmissão da Copa do Mundo, ela não existia, era empresa de papel. Ela foi criada pela própria Globo, a gente mostrou isso, pela própria Globo, para sonegar impostos no Brasil, na Copa do Mundo 2002 e 2006. Deixa eu falar rapidamente com a Sara Góes, e aí vamos falar com a Sara Viváqua, e depois faremos a entrevista com o Telúbio Soares. Sara. Joaquim, bom dia. Bom dia. Literalmente, vai ser rapidinho mesmo, porque a Sara está aqui com um convidado que vai ter que entrar na corte agora, então vou colocar ela na tela, para ela já falar com a gente. Ótimo, então vamos lá. Sara Viváqua, muito bom dia. Está me ouvindo bem? Bom dia, Joaquim. Você está me ouvindo bem, Joaquim? Estou te ouvindo, sim. Tem dois convidados aí, né, Sara? Que ótimo, né? E você tem um depoimento, é o Fidel que vai falar, né? Ele encontrou com o Júnior Assange. Então, sem delongas, a palavra é sua, pode comandar o espetáculo aí da Notícias, Sara Viváqua. Joaquim, nós temos dois convidados bastante especiais. A minha esquerda está o Fidel Narváez, ex-conso do Equador, que foi o amigo de Assange por muitos anos e deu asilo a Assange na Embaixada do Equador, como muitos dos espectadores já devem saber. E à minha direita, eu tenho Mo Elmatz, que inclusive já fez uma matéria para o DCM, que o DCM publicou. Ele é um repórter líbano, da Líbia e da Palestina, que segue o caso Assange há muito tempo e ele é repórter do Sputnik. Hoje, Joaquim, teve ao depoimento da defesa John Sbolda. Ele é professor daquela famosa escola de arte aqui, Guildhall Drama School. E ele é co-diretor de uma fundação que chama Every Casuality Worldwide e ele é co-fundador do que se chama Iraq Body Count. São instituições para registrar no mundo inteiro todas as vítimas de violência armada, tanto morte como simplesmente injury. Esqueci em português. Foi apenas machucado. Uma casualidade, não uma fatalidade. Então, eles têm esse registro mundial e ele vem contar a importância dos diários de guerra do Iraque, que como foi a contribuição para a base de dados dele e ele conta que havia mais de 15 mil mortes não registradas na guerra do Iraque, 23 mil incidentes não contabilizados e 2 mil mortes de pessoas que foram abduzidas, torturadas e mortas. E que isso foi uma grande revelação para ele. Então, hoje, o que ele veio falar? O testemunho dele é muito importante porque ele vem mostrar que houve, ao contrário do que a promotoria alega, que esses nomes foram colocados no mundo sem redatar, ele mostra que o Assange e ele, durante duas semanas, redataram todos esses documentos e foi uma redação muito sistemática e completa. Então, ficou provado na corte que essa alegação de que as fontes que os documentos foram revelados sem os nomes redigidos não foram através do Assange, isso ficou muito claro. Uma outra coisa importantíssima é que a promotoria tenta falar que o Assange colocou essas vidas em riscos e que ficou provado pelo testemunho, justamente o oposto, né, de que desse rigoroso sistema de redução de nomes e que o Wikileaks atrasou a publicação por duas semanas, apesar de que a grande mídia queria soltá-lo sem redatar. Então, junto com o Everybody, com o Iraq Body Counts, eles fizeram um trabalho rigoroso de redigir. Bem, nós estamos aqui com o Fidel, imagino que ele tem que entrar na corte daqui a pouco, apenas três pessoas podem entrar na corte e, só um minuto, tem alguém tocando uma música aqui que está realmente atrapalhando, desculpa, Joaquim. Então, o Fidel está aqui, só três pessoas entraram na corte dele e ele pode ver o Juliano Assange, dali de dentro. Joaquim, Fidel, muito bom dia, muitas graças por estar com o Brasil uma vez mais e dar-nos o testigo histórico de o que é este caso, uma das poucas pessoas que han podido integrar esta corte. Joaquim, qual que é a sua pergunta para o Fidel? Bom, a pergunta é como está o Juliano Assange, como ele viu? Tem poucas imagens desde que ele foi preso. Como está o Juliano Assange? Tem poucas imagens, Joaquim, porque foi negado, não foi permitido que nenhuma imagem do Assange vaze. Isso é uma ordem judicial. A pessoa que vazar essa ordem pode ter prisão. Então, é muito provável que a gente não veja nada, não sei que alguém vá de alguma coisa. A pergunta para ti é, pouco a pouco se viu da cara de Juliano Assange, de sua fisionomia. Tu a viste hoje, desde muito, muito tempo, não sei desde quando tempo, e qual foi a tua impressão? Como está o de saúde? Bom, sim. A Juliano o tem detrás de uma vitrine de vidro, de uma cabina de vidro. Ele quase que não tem acesso para interlocutar apropriadamente com seu equipo legal, com seus abogados para dirigir sua defesa. Em aparência, físicamente, Juliano estava elegantemente vestido, com traje formal, com corbata, com o pelo corto, mas, quem conhecemos bem a Juliano, e eu o conheço muito bem, podem ver que interiormente ele está muito apagado, está com uma energia muito baixa, está muito cansado, também, porque para poder estar aqui todos os dias, tem que levantá-lo às 5 da manhã, tem que preparar-se, le fazem um chequeo, o desnudam praticamente, strip search, várias vezes, tem que viajar mais de uma hora através da cidade de Londres, em um van da polícia, escuro, no tráfico, e está sujeto a um estresse impressionante. Então, sim, estou muito preocupado por a situação emocional de Juliano, física e emocional, mas, sobre todo, a situação emocional. Não é possível verlo normalmente porque está prohibido o ingresso de teléfonos a la corte, os medios de comunicación estão em uma corte aledaña, não estão no mesmo lugar onde se estão desenvolvendo os hechos, o público também está em uma corte adjunta, eu tenho o privilégio de poder estar em um grupo selecto de seus familiares que me permitiram hoje estar em uma corte propriamente e pude ver a Julián, mas a maioria da gente não pode verlo, não pode verlo. Então, Joaquim, o testemunho dele confirma essa impossibilidade das pessoas integrarem na corte, o estado muito abatido do Assange, o tipo de inspeção que ele é submetido antes de chegar aqui, dizem que dura até cinco horas, ele é desvestido, mudado de quarto, então é essa impressão, eu não sei se você depois quer traduzir devido ao tempo. Eu acho que foi falado, acho que todos aqui compreenderam, estou vendo aqui as pessoas comentando, gostei muito desse testemunho dele estar bem vestido, porém, ele que conhece bem o Assange percebe que ele está sem energia, que ele está desgastado com todo esse processo. Me chamou muita atenção também que ele é quase secreto, pouca gente, o público fica numa corte adjunta que ele falou, não fica no mesmo local. Exatamente. Não fica separado, então é um julgamento quase secreto. E ele conseguiu entrar nessa corte, três pessoas podem entrar junto com cinco membros da família do Assange, hoje ele entrou por primeira vez, junto com o John Pilger e o Craig Murray, que é um ex-diplomato, o John Pilger é um grande jornalista australiano. E é completamente fechado e as outras pessoas, as outras duas pessoas que conseguem aceder vão ficar numa sala separada, onde tem um videolink que é praticamente impossível de entender o que é falado. Perfeito. Bom, eu quero agradecer o Fidel, lembrando que o Fidel foi cônsul do Equador e foi quem conseguiu o asilo, foi isso, ou que atuou muito fortemente. Para que o Assange tivesse o asilo na Embaixada do Equador. Por favor, Fidel, muitas graças por teu tempo. Sabemos que tens que entrar, pois se queres, então, que... Não, graças, graças a vocês, graças a Brasil, graças a os poucos medios que estão dando a importância que tem este caso para a liberdade de expressão e para o periodismo. Aqui, quase que não há medios comerciais. Num caso tão importante, os grandes medios não lhe estão dando a relevância que necessita este caso. Então, muitas graças a vocês. Graças. Graças. Muito obrigado. E agora nós estamos com o Mork. Joaquim, qual que é a sua... Eu pensei de a gente perguntar pra ele o que ele tem observado o caso, e eu não sei se isso é uma curiosidade sua também, de saber quais são as observações dele, porque a posição da promotoria mudou. Mudou radicalmente hoje. No início, eles falavam que não estavam criminalizando o Assange por publicações, e sim pelo fato dele ter colocado risco em vidas. Isso deu um salto agora radical, e eles saíram do armário e falaram que é por causa das publicações. Sim, fizeram uma comparação com o caso do Daniel Ellsberg, falando que naquela época pensaram em condenar o New York Times e o Washington Post, ou seja, que agora a promotoria saiu do armário e está falando que é pelas publicações, sim, pela atividade jornalística, sim, com todas as letras. E eu espero que os jornalistas da Globo, da Fora de São Paulo, do Estadão, que não estão reportando esse caso, escutem isso e acho que deveriam ficar preocupados. Sem dúvida. Então, eu não sei se você quer pedir pro Mork uma breve percepção do que ele tem visto. Perfeito. Mork, eu sei que você tem sido seguindo esse caso por um longo, longo tempo, e você tem visto todos os mudanços nos julgamentos, todos os testos, então eu gostaria de saber o que aconteceu hoje em juízo, na sua visão. Well, after Professor Sloboda explained the intensive redaction process that they said that they went through with WikiLeaks in releasing what became known as the Iraq War Logs, which covered about 400,000 documents, the prosecution then challenged the idea that WikiLeaks and Julian Assange really cared about protecting the safety of government informants. it was put to Professor Sloboda by the prosecution that it's not possible for a human being to actually go through 400,000 documents to ensure that the computer program that they designed actually successfully redacted all the information that they deemed sensitive, which the professor said, obviously, a human being can't go through all of it, but they were fairly certain that the computer software was able to take care of everything and there were aspects of human beings going over the material. It was also asked whether or not he had been vetted by WikiLeaks, so what kind of vetting process was done before the professor from Iraq Body Count was given access to the documents and he said, I don't know. Finally, the prosecution said that they had two examples of names of U.S. government informants whose identities were revealed in the Iraq war logs and he argued that their lives were therefore put at risk and he asked the professor what he thought about that and the professor said, this is the first time I'm hearing of it. If it were the case, and I don't know why that would be the case, if it were the case, it would be due to a failure somehow of the software program and when asked whether or not it's because Julian Assange has a cavalier attitude, which is the exact quote, towards protecting the health and safety of government and informants, he said no. He said that from all of his experience of working with WikiLeaks and Julian Assange, redacting names was of primary importance. He said even more important to WikiLeaks and Julian Assange than it was to the other media partners that they worked with, like Der Spiegel, The Guardian and Le Monde. What he said is quite relevant. He said that a testimony of the defense, the John Slobodan, which is what we said, he was questioned by the promoter about the software that they desenvolved to redigir the name of these informants and of these victims, and he questioned the efficiency of a software to be able to redigir names of almost a half million of documents, 400 million. And he said, look, I could have done this manually, but I guarantee that maybe manually we would have had more error than our software. He also questioned if WikiLeaks had passed the process of inspection before this software and deles to see if the work would be well done. And he said, he said, he said that he didn't know that he didn't remember of this. So, he said, he said, he said that the promoter said that there were two people who had a life put in danger by WikiLeaks. He said, look, it's the first time that I'm listening to talk about this and what I have to say is that WikiLeaks protected more as sources and more the names of people than any other media that was pushing me to release these information and I saw that this was a priority of WikiLeaks to protect these people. So, this is a testimony that's a favor for Julian Assange. now, it's being discussed if they will be placed the testimony of the Elmastri, which was a person, the citizen of the German, who was captured by CIA, tortured. So, the Americans don't want to accept this testimony because it would say that the United States admit that there was this torture and this was the sequestro. So, this will be the next chapter of the Tribunal of Assange, if the Elmastri, case iconic of the history of the European history, if he really will be able to test how he was sequestrated and how he was tortured by the agents of the CIA, which until today never responded to a único process. Joaquim, thank you. Thank you. Sarah, eu que agradeço, tá? Deixa eu fazer uma pergunta agora que as pessoas estão falando aqui, por conta de, até da proteção em relação à Covid, nós estamos vendo todo mundo protestar sem máscara, é isso mesmo? Em espaço aberto, em Londres não precisa usar máscara, porque muita gente está questionando aqui, preocupada. A lei é o seguinte, tem pessoas de máscara, acho que na hora que entra na câmara eles tiram, alguns não, alguns estão sem máscara todo tempo, eu por exemplo, eu estou de máscara, meu câmera aqui está com máscara também, e o Fidel e o Moro, a gente estava de máscara, a gente tirou para falar com vocês, a lei na Inglaterra é, em metrô, em lugares fechados, deve-se usar máscara, em lugares abertos não seria necessário, eu tenho usado ela independentemente, mas para falar com vocês aqui, por questões técnicas, eu estou tirando a máscara, é um risco que a gente está correndo. Entendi, tudo pela notícia então, para se expressar melhor, para poder falar, mas eu estou perguntando isso, porque muita gente estava aqui perguntando, elas estão postando sem máscara, as pessoas estão preocupadas, inclusive com a saúde de todos vocês aí, tá bom, Sara? Sara, uma última questão que eu estou colocando, o Moro, que é a seguinte, é o jornalista, ele disse que a revelação do Wikileaks ajudou a localizar corpos, é isso? A localizar, identificar e localizar pessoas que morreram no Iraque. Quando eu vi esse... Exatamente, eu imaginei que seria o seguinte, o Wikileaks nesse caso, teve uma importância como, por exemplo, o Mundo Tertura Nunca Mais, aqui no Brasil, de mostrar onde as pessoas estavam, então, para as pessoas terem ideia do que é que está em julgamento, quer dizer, o Wikileaks está sendo julgado por fazer algumas revelações de interesse público, de interesse público, uma prova disso, desse interesse público é justamente a localização de pessoas que foram mortas na guerra do Iraque. Eu queria apenas que ele pudesse falar sobre isso para confirmar essa informação. Sim, Joaquim, e um outro dado importante é o seguinte, é que o Wikileaks, ele se antecipa à história, ele mostrou para o mundo os grandes quebras de paradigma, como a vigilância em massa, o que realmente é a mídia, de não saber trabalhar com a informação bruta, só com a interpretação da interpretação, as manipulações, então, o Wikileaks mostra que o livro de história talvez contassem há um tempo. mais, Joaquim, ele quer saber de vocês, é claro, que, de fato, de John Sloboda, que cerca de 15,000 new records foram mostrados por os Iraque warlogos, e é um incrível revelação, e ele quer saber, foi confirmado como o Wikileaks foi instrumento para o seu data base? Sim, foi confirmado que há 15,000 mais de cidadãos em Iraque, que o Iraque de cidadãos anteriormente não sabia de, e foi confirmado pelo professor Sloboda que as discosões reveladas pelo Wikileaks foram as mais significativas em relação às atividades no Iraque que o corpo do Iraque nunca encontrou. foi o maior corpo de informação que a entidade dele, Iraque Body Counts, já teve acesso, que foi extraordinária e instrumental essa contribuição. Ótimo. Muito bom, estou vendo aí o cartaz falando sobre a justiça do Reino Unido, cumplicidade com a tortura, seria isso, é o que está falando aqui. Achei muito interessante para que... for Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Noventa e dois anos. Noventa e dois anos, ótimo. Legal, Sarah. Obrigada. você volta amanhã todos os dias, é importante queremos jogar a luz, ter foco no julgamento do Assange, porque como vocês dizem, o que está em jogo é de fato o jornalismo porque o que o Equilix fez foi divulgar informação de interesse público, se o Assange for extraditado para os Estados Unidos, ele vai ter uma prisão perpétua e vai lá 175 anos e o jornalismo será duramente golpeado mostrará que o Estado pode interferir na divulgação de informações quando considerar que isso de alguma maneira fere a segurança nacional, representa uma ameaça, porque é uma bobagem isso vai ter uma repercussão em todos os países, inclusive no mundo parabéns pelo seu trabalho, Sarah, muito obrigado mais uma vez, tá, por estar aqui Obrigada a vocês Bom dia pra você e um abraço até mais Vamos falar com vamos falar agora com o Delube Soares vítima da perseguição aqui no Brasil e com a Sarah Góes Sarah, muito bom dia, Sarah Agora sim Para falar com mais calma vamos colocar o Delube e continuar nessa discussão de temas relevantes no Brasil e no mundo É isso, Jaquim, vou colocar o Delube aqui tem alguns superchats atrasados? Eu vou ler rapidinho Atrasados não, né? Porque a Sarah estava falando E aí foi ótimo você ter perguntado da máscara, Joaquim porque as pessoas se preocupam muito sinceramente com a Sarah Sarah é uma pessoa muito querida ninguém quer que ela esteja em risco mas é porque eles estão no outro momento lá em Londres O Luiz Alberto Benevides mandou três superchats pra gente No primeiro ele fala Joaquim, a Grobo perdeu a Libertadores pro SBT Os Marinho vem abafando tanto que fanáticos por futebol como a minha mãe nem sabia o que vai passar lá As coisas que eu perco por ter uma energia por futebol, inclusive Aí, logo em seguida o Wallace Eu não sabia que ia passar no SBT aí Não O Wallace Salles ele até comentou Eu tô te ouvindo mal, Sarah Eu não sei se a minha conexão Eu acho que eu tô com atraso não é isso? Sarah É, tô te ouvindo mal É, eu vou fazer o seguinte Eu vou falar o Delube aqui vou sair e volto Você vai sair e vai voltar E aí começamos a entrevista com o Delubio Soares Delubio Soares Muito bom dia Muito obrigado Tudo ótimo, viu? Muito obrigado por atender o nosso convite Você já falou aqui no DCM mas eu acho importantíssimo o seu depoimento por isso que eu pedi pra entrevistá-lo também Muito obrigado, viu? O Delubio e por quebrar esse silêncio pra falar a respeito da perseguição que foi perseguição que o PT através das suas lideranças tem sofrido desde 2005 Bom dia A palavra é sua Bom dia, Joaquim pra mim é um prazer falar com você e com o DCM com todas as pessoas que acompanham o DCM no dia a dia então é um eu ouvi você fazer a entrevista com o presidente Lula eu gostei muito do jeito da entrevista e faço minhas palavras do Lula sobre o Assange Perfeito O Lula foi muito enfático Exato em pedir não só a liberação mas uma condecoração pro Assange é um exemplo de jornalismo para o mundo e nós aqui no Brasil nós temos que ter claro que o jornalismo aqui ele tem pouca liberdade de ação porque 90% do jornalismo tradicional folha estadão o repórter às vezes faz a matéria mas o antigamente tinha a gente chamado dono de jornal hoje são os acionistas os acionistas tomam a decisão de não deixar publicar e alguns que você conhece muito bem você já trabalhou por lá hoje o acionista é banqueiro é o banco então a figura antigamente você xingava o Roberto Marinho o Tivita o o o o cara lá da Istoé é tem o o Jugarai o Ciro todos eles agora não agora é o banco não tem não tem lado banco tem só patrimônio só quer enriquecer então hoje eu fico tranquilo com que nós temos gente no Brasil defendendo a liberdade não só dos brasileiros mas de pessoas que estão sendo atingidas eu lembro desse talvez nesse caso do Assange eu lembro do caso caso Dreifos que nós tínhamos pouca informação naquela época né 1800 e pouco 1800 e tanto né 1890 teve um brasileiro que somou ao Zola ao Emílio Zola que fez uma carta que foi traduzida em 30 idiomas o brasileiro chamava Rui Barbosa ele era muito conservador mas era um defensor do direito era até acreditado né que baiano baiano burro nasce morto né que diz a inteligência do Rui Barbosa baseado Rui Barbosa então eu lembro disso teve uma campanha para a libertação agora saiu até um filme né muito bom que está passando no cinema foi suspenso ainda não vi na rede na rede aí dessa Netflix não vi ainda na TV a cabo mas eu vi no cinema uns 4, 5 dias antes de ter decretar a pandemia eu assisti a esse filme muito importante porque aquele foi o maior exemplo de erro aquilo foi o exército militar o exército francês o primeiro grande erro do exército francês foi aquele e depois daquela a espiã inclusive o Paulo Coelho escreveu um livro sobre ela né que é tem filme tem um livro que também foi um um grande erro foi fuzilado na primeira guerra então esses erros internacionais eles tem que ser bem denunciados porque é inaceitável o assento de ir para os Estados Unidos pegar a prisão perpétua falando o que aconteceu não tem mentira eu vi muita coisa acho que ninguém consegue ver tudo que o o assento publicou que é coisa pra caramba que ele é só uma máquina muita coisa mas o que eu vi ele não fez nada divulgou o que tinha que ser feito essa é a missão dos jornalistas é a missão divulgar as coisas que acontecem se é boa se é ruim o jornalista não é o culpado o mensageiro não é o culpado da mensagem a mensagem não pode ficar já teve até episódio que o cara não gostou da mensagem mata o mensageiro mas isso não é da tradição nem da guerra isso então eu acho que o DCM está de parabéns fazer essa campanha fazer essa movimentação explicar como está o julgamento eu queria parabenizar e vocês continuem esse trabalho eu estou à disposição de responder as perguntas que você achar necessário obrigado vamos de frente vamos de frente dentro da tua formação é história você tem uma formação a tua formação original é história não é? ou estou enganado? Joaquim todo mundo acha isso que eu sou professor de história de sociologia eu sou professor de matemática eu sei que você é professor eu achei que fosse história entendeu? eu já comecei com você você tem um embasamento muito grande no que você fala do ponto de vista histórico eu pensei que fosse professor de história é porque eu aprendi lá em Buriti eu tinha uma professora que era além do tempo então ela naquela época eu não chamava assim ela pedia para a gente comprar os livros aqueles livrinhos do Correio né? Buriti não tinha biblioteca era uma cidade muito atrasada no interior de Goiás então ela pedia que a gente que a gente comprasse um livrinho tipo Jajamado os livros e cada um lia o livro aí à tarde ela chamava a gente lá aqueles que leram o livro para conversar e ia explicando 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 e ela foi a primeira pessoa ela correspondia com o Carlos do Monte Andrade ela foi a primeira pessoa do Brasil a convidar a Cora Coralina para fazer um debate público sobre as poesias da Cora recomendada pelo Drummond Drummond amava a Cora desde antigamente que a Cora escreve desde 1915 e mais depois ela casou e o marido não gostava que ela fazia isso então ela parou de publicar inclusive ela foi convidada para a semana das artes modernas aqui em São Paulo em 1922 o marido ela não deixou e ela não veio mas aí ela quando o marido morre os filhos crescem ela voltou a escrever e entrou em contato com o Drummond e o Drummond recomendou a Eleide que era nossa professora que ela era uma poetisa muito importante embora tivesse 70 anos nada publicado e levou ela lá em Politi foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa importante na vida política e tal mas pessoa importante é a pessoa que marca a vida e agora marcou a vida na poesia brasileira e muito bem representada e nós todos os goianos temos um orgulho muito grande e a professora Eleide me incentivava a estudar mas eu gostava mesmo de matemática matemática nunca tive problema nas letras português, inglês minhas notas são péssimas eu nunca me dediquei muito a isso por causa da formação eu sou filho de pai, mãe e parteira tudo analfabeto em casa todo mais meu pai se esforçou para que a gente entrasse na escola entramos na escola a tarefa dele é botar a escola se virava nunca acompanhou nada porque também não sabia ler e escrever não podia nos ajudar ajuda a dele colocar a gente na escola eu agradeço muito aos meus pais e até hoje a gente tem uma relação muito boa e eu passei a gostar de história mas eu gostava mesmo de matemática eu fui para Goiânia estudei, fiz matemática comecei a lecionar muito cedo ainda aula particular aula onde dava aula em cursinho onde tinha uma aula para dar eu estava dentro e fui estudando fiz matemática depois de 79 né veio 77 75 comecei na Anistia mas era um membro da Anistia aquele membro sabe aquele membro lá atrás tinha um líder lá em Goiás que é o professor Pedro Wilson que era o coordenador da Anistia que vinculava aqui com o Legre foi lá eu fiquei conhecendo o Legre achei uma pessoa muito interessante e a gente fica batalhando na tarefa que a gente tinha até conseguir a Anistia entrei na luta sindical em 78 79 e depois fundação do PT fundação da CUT e a vida como diz o meu amigo Ricardo Cote a vida que segue né é a vida que segue é isso mesmo o Delube deixa eu falar o seguinte hoje 2020 que balanço você faz olhando retrospectivamente desde que começou toda essa campanha contra o PT 2005 mais ou menos ela começa essa campanha nós estamos em 2020 que balanço você faz hoje o balanço que faz olhando pra tudo isso você que teve preso nas duas operações imagino a dificuldade que você passou na tanto na questão do Bensalão e agora na Lava Jato uma condenação do Moro pela qual não há nenhuma pendência até onde eu sei então a pergunta que eu faço hoje você olhando pra esse período o balanço que você faz o balanço que eu faço é o seguinte Joaquim a todas as pessoas que acompanharam o TCR é muito simples em 2000 o PT veio crescendo a ideia do PT a capacidade do PT de aglutinar pessoas aglutinar aliados aglutinar o PT ao tomar a definição de representar os os de baixo vamos chamar assim como dizia Conceição Tavares os lá de baixo do primeiro andar a Conceição falava muito isso naquela época ela era uma pessoa muito influente foi nosso economista não era economista chefe que tinha vários que queriam ser chefe era o Aloysio não sei mais quem não sei mais quem mas a Conceição Tavares ela dizia o PT é o andar de baixo mas o andar de baixo não pode também querer derrubar o de cima botar o de cima para baixo tem que elevar o patamar então o PT tomou várias medidas ao longo do tempo nós resolvemos fazer uma campanha em 2002 para ganhar a eleição fizemos tudo que tinha que ser feito tudo que tinha que ser feito para ganhar a eleição ganhamos a eleição o PT cresceu o PT sai 59 deputados para 91 elege o presidente da república aumenta a bancada de senadores passa aí para o segundo turno para um conjunto de estados que não tipo o Sergipe o José Eduardo foi para o segundo turno outros estados foram para o segundo turno mas não conseguiu ganhar as eleições na maioria dos estados e o que que acontece o PT foi ficando forte a classe dominante à época ela dizia que o PT não conseguia ganhar a eleição no segundo turno qualquer um derrotava o Serra ficava com esse papo o Serra o Eduardo esse povo aí dizia que o PT jamais ganha na eleição lembra do medo da falava isso que não ganhava essa Angela não tinha nada ela fez nada no Serra fez com álcool fez com não sei quem foi para o governo o colo e caiu de boca agora que ela mesmo caiu naturalmente quebrou os dentes coitados eu fiquei com dor do dentista que foi cuidar dela então o PT cresceu muito o PT foi se constituindo falando a língua do povo foi trabalhando trabalhando criamos aquele não um slogan né que o medo a esperança vai vencer o medo Lulinha Paz e Amor carta aos brasileiros uma articulação com todo o movimento social ganha uma eleição aí dizia não forma o governo formamos uma boa equipe não governa fizemos um bom governo foi aqui o governo que trouxe o Brasil da décima segunda décima terceira décima primeira para a quinta ou sexta economia do mundo depende do parâmetro que se olha em cada lugar mas nós inserimos no mundo de cabeça alta então o PT foi crescendo tem a denúncia do Roberto Jefferson que é uma denúncia totalmente mentirosa depois quando ele foi confirmar perante ao ombro da capa preta perante aos juízes ele não o dinheiro do PTB foi pagar dias das eleitorais que o PTB tinha que não estava registrada nos cartórios como eu sempre falei não teve mas a ideia de mensalão Roberto Jefferson falando esse é um homem honrado lembra do discurso do Marco Antônio no velório do Júlio César ele vai lá fazer o discurso e fala Cássio é um homem honrado Brutus é um homem honrado ele tinha que elogiar as pessoas para não poder falar senão ele estava ali com a guarda do Senado na cabeça do Marco Antônio e podia matá-lo então esse Roberto Jefferson é um homem honrado igual aqueles que apunhalaram o Bruno César um honrado com muita palavra tanto é que a filha agora foi recolhida semana passada e ele que ia pegar desenferrujar as metralhadoras não foi olhar para a porta da polícia e pediu então é muita bravata muita então teve a denúncia do Roberto Jefferson que não deu em nada mas eu quero dizer o seguinte para você você que é um jornalista tradicional da tradição do melhor jornalismo do Brasil tem experiência o que acontece eu acho que quando teve a denúncia do Mensalão não foi para atacar o PT só não foi para atacar só o governo do presidente Lula não foi para atacar o presidente Lula só aqui é uma coisa mais importante é uma luta de classe foi para atacar o projeto que o PT defendia naquele momento e continua defendendo até hoje e vai continuar por muito tempo o projeto democrático popular de inserção da sociedade que sempre foi sempre não teve oportunidade o Lula começa o governo o Lula começa a colocar o Estado à disposição ao serviço das classes mais baixas não tirou nada de cima nós fizemos o Lula fez um governo que não desapropriou um alqueiro de chão lá em Goiás a gente chama alqueiro aqui em São Paulo chama equitário um equitário de fazenda não desapropriou não tomou de ninguém não desapropriou uma fábrica não interviu em ninguém não tinha um preso político não tinha nós fizemos um governo com a democracia seguindo os parâmetros constitucionais então o que que acontece o ataque era o projeto não eram as pessoas foi isso que aconteceu esse ataque foi indo ele foi frustrado concentrou o ataque em várias pessoas Zé Disseu Genuíno João Paulo eu e outros na primeira fase nós concluímos vamos chamar assim como diz lá no Nordeste botaram para alenhar com nós mas o governo sobreviveu e eles voltaram no segundo isso é como uma luta de boxe no segundo assalto segundo round e deram o golpe na Dilma e aí a gente teve as experiências frustradas lembra que o Fernando Henrique o PSDB dizia não, nós não vamos pôr o impeachment para o Lula não vamos deixar ele sangrar isso deixa ele sangrar que depois a gente volta ao governo não faz o Lula de vítima mas é que eles não tinham força para fazer e foram adquirindo com o tempo criar as condições e a força para destruir o Lula em 2000 a Dilma em 2016 prenderam o Lula prenderam condenaram fez aquela farsa da Lava Jato condenaram o Lula e impediu a coisa mais importante para os brasileiros que é a oportunidade de escolher livremente o seu presidente teve uma eleição em 2018 hoje está totalmente manipulada com a entrevista do Paróssi com não deixar o Lula se pronunciar que ele tinha direito político tinha direito político o Lula é bom ter claro ele falou ele falou aqui no jornal no DCM naquela entrevista que ele queria botar se nós fizemos uma luta lá no CMP eu, o Vacari e outros que nós estávamos condenados na segunda instância não é condenação definitiva é só quando encerra todos os processos tanto é que agora nós continuamos aquele processo de condenação lá de Curitiba eu, o Lula o Vacari nós estamos agora em liberdade mas aguardando a decisão da terceira instância e depois que é do STJ e depois do Supremo então nós temos que trabalhar nessa direção então para nós foi muito dolorido para os meus amigos para a minha família a família da Mônica que é minha companheira há 30 anos foi uma coisa muito difícil mas nada que a luta não vale a luta a mais importante é a gente ter a consciência tranquila consciência de classe e essa é uma luta de classe essa é a pressão que teve ao Lula a mim ao Zé Liceu e a todos os nossos outros não é a nós é o que nós pensamos é a ideia mas não prende ideia ideia não tem jeito de ser preso o Mandela ficou preso há um tanto tempo aquele o líder dos Pantera Negra nos Estados Unidos ficou 43 anos preso mas de ideia não se prende quando tem convicção nós temos exemplo na história do mundo inteiro e nós vamos sobreviver e espero que o Assange sobreviva e que ele possa continuar escrevendo e divulgando aquilo que é necessário tem que ter liberdade para o Assange e liberdade para o pessoal e aqui no Brasil nós temos que fazer essa batalha e expor os postos da Lava Jato do Mensalão agora já o primeiro posto do Mensalão veio a pública agora depois de 15 anos eu, Genuíno e outros ganhamos um processo no TRF1 extinguiu a nossa pena reconhecendo que nós não tínhamos culpa no cartório e nós fomos condenados depois de 15 anos isso foi agora foi agora isso no TRF1 foi há um mês atrás mais ou menos um mês atrás que tomou essa decisão que era uma ação penal o Joaquim Barbosa fez duas ações penal uma do Rural que virou ação penal 470 porque todo o dinheiro que saiu do BMG das empresas do Marco Valério foi a conta que o Marco Valério movimentava era do Rural o BMG prestou um pouco de dinheiro e o Rural também então deu a montagem de 55 milhões de reais e tinha dois empréstimos um do Rural e um do BMG o do BMG ao PT esse era outro empréstimo separado foi feito no começo do ano em janeiro que nós fizemos esses empréstimos e estavam pagando e pagamos e nós e o Januino fomos condenados por falsidade ideológica porque nós assinamos lá o papel o contrato como tomador do dinheiro e pediram para a gente assina aqui junto com o Marco Valério para o PT reconhecer a dívida que o doutor Flávio Betanha que era o dono do banco era da tuba antiga né o aval tem que ter muita muita consistência então vocês estão tomando empréstimo assinam também como aval vocês estão assinando como devedor e nós assinamos lá na maior não consultamos ninguém coisa tão simples para a época achamos que não tinha problema depois nós fomos condenados pagamos o empréstimo mas nós fomos condenados por falsidade ideológica que nós não tínhamos patrimônio para avalizar nem eu nem eu genuíno avalizar aquele empréstimo então foi assim que aconteceu depois de 15 anos reconhece mas enquanto isso nosso nome foi com caloteiro com falsidade ideológica corrupção ativa ninguém nunca me chamou de corrupção passiva só corrupção ativa eu fui corruptor do partido do Manuf do partido do Valdemar do partido do do PMDB do Michel Temer que era presidente na época e fui corruptor do PTB e do PT essa é a denúncia no inquérito tinha o PSB tinha o PDT e tinha o PCdoB mas esses não entraram no inquérito eles tiraram lá por razão lá do procurador por razão mas no inquérito formal tinha esses partidos também que são os partidos que aliaram com nós no segundo turno participaram acompanhando essa coisa pagando dívida de campanha que ficaram para trás que não foram registrados dívida de televisão não sei de que não sei de que por exemplo o Luizinho que era o líder do PT ele foi entrou no processo por 20 mil reais o ex-prefeito de Belo Horizonte ele foi receber na conta dele na conta que ele o Marco Valério depositou na conta dele a meu pedido o Márcio Lacerda 1 milhão e 900 mil reais ele não foi nem citado e o Luizinho por 20 mil reais foi citado e teve a vida devassada e destruída politicamente Odelubio esse dois pesos e duas medidas é o que mais me incomoda desde o início era uma coisa muito clara que você acabou o Márcio Lacerda que foi o prefeito e era amigo do Ciro Gomes é ainda ele recebeu o Márcio Lacerda da campanha do amigo ele mas não foi citado exatamente e esses dois pesos agora Odelubio eu tenho pra mim isso que eu queria falar com você que eu tenho pra mim o seguinte na época o financiamento era privado eleitoral e todos os partidos usavam a mesma estratégia de ter recursos não contabilizados desde o início você falou sobre isso recursos não contabilizados numa prática que era comum e que já vinha de muito tempo do PSDB então quando você vem eu tenho pra mim isso o que acontece eles queriam é destruir o PT fazer o PT sangrar e como você disse não era o PT em si era um projeto popular porque o PT pode ter tido erros isso é uma coisa que vocês têm que avaliar mas é indiscutível que o PT é algo novo na política brasileira na história do Brasil porque ele é constituído de fato por pessoas da classe trabalhadora de fato você como sindicalista professor o Lula o maior líder sindical da história do país então era algo novo que muito rapidamente chegou ao poder mas foi rápido demais não vamos chamar o poder porque o poder eu acho que o PT nunca chegou chegou ao governo federal pelo voto e o que acontece aí o que fizeram o seguinte vamos chacoalhar essa árvore aqui porque é o que sempre querem fazer olha até a questão de eleição eu sempre falei isso qualquer eleição custa muito dinheiro uma eleição não é fácil o Brasil é um país continental de dimensão continental e havia uma hipocrisia gigantesca porque havia financiamento privado e todos recorriam ao financiamento privado e aí foram atrás do PT justamente numa prática que todos faziam todos e para poder criminalizar não só você o projeto do PT e aí eu me lembro que quando eu tive uma conversa com você e é só você estava muito sereno no dia seguinte você seria preso ia se apresentar para ser preso muito sereno entendendo pelo que eu deduzi da conversa que fazia parte do processo isto é você sabia em algum momento que aquele projeto teria um custo pessoal alto e esse custo poderia ser inclusive a prisão e aí eu perguntei como é que você estava em você dizendo o seguinte olha hoje nós estamos sendo há uma perseguição evidente mas este a história muda por isso que eu até achei que você fosse professor de história a história muda isto vai virar e eu tenho certeza ainda você falou uma coisa muito interessante ali que nós vamos retomar esse projeto e você falou lá atrás isso que é o projeto de soberania do país porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo não é contra mim não é contra só o Lula não é contra o PT é contra a soberania é contra a pátria-mãe eu lembro que você usou essa expressão você falou e as pessoas tem que começar a entender isso que esse ataque é a pátria-mãe nós estamos sob ataque e isso as pessoas vão entender e isto vai virar e nós vamos recuperar esse projeto de soberania popular você começa a dar entrevista agora a pergunta que eu faço você acha que já virou você acha que já estamos caminhando para a retomada desse projeto de inclusão e de soberania popular você fala eu lembro no episódio quando estava tudo confuso no meu salão fui em Goiânia só para antes de responder a sua questão claro aí tem um um bispo que é chamado da igreja lá aí ele me chamou lá na igreja dele né ele chamou referendo aí foi lá ó eu quero falar com você eu quero fazer uma oração chamou os bispos todos da igreja dele chama César aí eu o César falou eu vou fazer essa oração porque ninguém joga pedra em árvore que não tem frutos bons só querem derrubar os frutos bons então o que que aquilo na cabeça não levei muito em consideração como eu não tenho vínculo nenhum com as igrejas tradicionais e nem essas novas eu achei interessante coisa e tal recebi a oração com humildade e agradeci mas é isso então quero dizer para você o seguinte nós esse processo aí da do futuro eu acho que nós estamos começando a reviver esse processo a entrevista que o Lula deu o pronunciamento vamos chamar o pronunciamento no dia 7 de setembro ele mostrou claro uma coisa que é importante que é a retomada de uma caminhada que nós temos que fazer com o povo brasileiro Lula não se coloca como candidato mas ele não coloca que não é candidato ele coloca que está à disposição para fazer a luta junto com o povo brasileiro o partido dos trabalhadores entendeu isso eu falo com muita gente do PT muita gente fora do PT eu tenho muitos amigos que não são do PT eu tenho muito pouco amigo coxinha e muito pouco amigo bolsominho nossa relação é muito a relação com eles é muito difícil é porque embora eu não fico zangado com ninguém que as pessoas passam ofensa comigo mas a família fica então para não contrariar a família eu fico um pouco distante mas tem muita gente assim e as pessoas ficaram muito animadas olha os olhos passaram a brilhar com a entrevista do Lula que é a disposição da gente fazer uma caminhada passando nós estamos fazendo uma caminhada eletrônica agora agora vamos fazer depois da pandemia espero que a vacina seja ela russa seja ela chinesa inglesa ou americana a vacina chegando resolvendo o coronavírus botando o coronavírus para o seu devido lugar nós vamos ter condição de voltar a falar com a população nós temos que ter muita calma nós temos dois ouvidos dois olhos olhar bem ouvir bem e responder aquilo que e incorporar as novas reivindicações da população porque aquele país que o nosso creme tem em 80 não tem mais é outro país naquela época você tem ideia você que acompanhou tudo isso a outro latina tinha 43 mil funcionários e produzia um volume de carro hoje a Ford tem muito menos funcionários até fechou no Brasil mas tinha a Vox tem muito menos foi em quando cinco vezes mais carros naquela época o Brasil é outro hoje automatizado antigamente não tinha internet não tinha o meio mais moderno era Telex quando apareceu o Fax foi uma revolução depois abriu e meia agora tem ao vivo tinha rádio e TV então nós estamos caminhando nessa direção eu acho que é uma longa caminhada que nós temos que fazer ir nas comunidades ir nas cidades médias cidades pequenas ir nas grandes cidades fazer o bom combate e esse bom combate não é que o PT tem a solução o PT quer junto com a maioria da população que está passando muita necessidade muitas dificuldades encontrar uma solução de média a longo prazo para que a gente possa reconstituir um país com altivez aquilo que eu te falei lá um dia antes de ser preso foi um jantar na casa do Rui que nós conversamos com o meu amigo então eu sou muito acredito muito nunca perdi a esperança tanto nas duas prisões tanto na Popuda quanto lá em Curitiba nas duas prisões eu nunca perdi e eu ficava lá em Curitiba todo dia as pessoas que me visitavam uma vez a cada por semana a minha mulher um dos meus irmãos e eu tenho um irmão um irmão que ia sempre que foi escalado pela família lá me visitar podia só duas pessoas a minha esposa um irmão ou a minha irmã eu conversava muito com ele era uma visita de duas horas e com meus advogados uma vez de dois em dois dias ia lá saber como é que estava verificar porque o preso tem que ser cuidado porque na cadeia pode acontecer de tudo inclusive você só sai vivo na cadeia pode acontecer de tudo quando você está trancado tem rebelião tem doença tem uma confusão danada e você tem que garantir sua saúde física a sua saúde mental é mais importante e sobreviver você tem que garantir sobreviver a sua vida depois a saúde mental e depois se possível a saúde física a saúde física recupera você está com dor de dente está com dor de barriga depois você sai pode corrigir agora a saúde mental se você perder é difícil recuperar tem que preocupar muito com isso então eu eu sempre acreditei e não só acredito na pátria mãe porque o que derrotou nazistas foi a pátria mãe enquanto o estádio estava lá com aquela conversinha piada que não tomou oposição o dia que ele falou se a pátria mãe está sendo atacada os filhos dessa pátria mãe tem que enfrentar o nazismo é para enfrentar se os nazistas passarem sobrar um um soviético a época era soviético um soviético vivo queima tudo que está para a hora que eles voltarem não ter a chamada tática de guerra de operação terra terra arrasada e foi usada contra o Napoleão que os russos venceu aquela batalha não foi o russos que venceu foi o Napoleão que perdeu que não teve guerra só que caminhou 3 mil quilômetros 4 mil quilômetros naquela época não tinha avião não tinha esses meios de transporte eram a cavalo para voltar no frio do anado foi morrendo 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 300 mil soldados chegou em Paris 30 mil soldados e na segunda guerra a mesma coisa quando o estando vamos defender a pátria mãe claro e o exemplo disso é a batalha de Stalingrado exemplo disso é a resistência eu vejo gente reclamando da pandemia do isolamento social eu falo gente é uma daquele filme da de de Lenegrado que as pessoas ficaram ilhadas 900 e poucos dias né num frio danado não tendo o que comer coisa e tal aquela dificuldade da sobrevivência mas salvou um milhão de pessoas morreu mais de um milhão de pessoas mas salvou um milhão de pessoas então e a batalha de Stalingrado foi isso por isso que eu acho que para derrotar os conservadores nós temos que defender a pátria mãe a pátria mãe isso significa preservar as nossas riquezas naturais preservar os nossos biomas Pantanal Serrada Caatinga a floresta amazônica mata atlântica e os biomas nós temos que preservar a maior dificuldade nossa da transposição do São Francisco eu lembro disso eu conversava muito com o Zé Lencar que ficou o primeiro responsável pela transposição depois o cheiro entrou e fez um bom trabalho era como nós preservarmos os mananciais porque não adianta transportar água se em determinado momento essa água vai faltar sim a água só não falta se você preservar as nascentes posso muito lá de exemplo do Rio Araguaia o Rio Araguaia nasce com um um reguinho d'água é um olho d'água que ele chama lá vai virando vários olhos d'água vão se juntar e forma aquele rio maravilhoso que é o Rio Araguaia que está aí fora de moda porque está tão devastado está fora de moda mas é um rio lindíssimo é o pôr do sol mais lindo do país eu falo com toda certeza é o pôr do sol as margens do Rio Araguaia que é um planalto né coisa maravilhosa eu sou muito amante da natureza e o que está acontecendo é destruir os biomas destruir o patrimônio público venda postos de petróleo entregando de graça venda eletrobras correio parabenizar os trabalhadores do correio que estão resistindo a entrega dos correios para a iniciativa privada então é uma batalha que nós temos que fazer preservar a pátria mãe significa preservar a natureza preservar as riquezas da sua larga e preservar a saúde e a vida do povo não só a saúde como nós temos que ser solidários na questão da pandemia mas também preservar a sobrevivência das pessoas o salário o salário está baixando baixando você que é jornalista eu faço até um desafio para vocês comparar a massa salarial do período do governo Lula e a massa salarial hoje o número de carteira assinada que existia o número de carteira assinada hoje o número de contratos formais de servidores públicos contratos que as pessoas têm então a desregulamentação profissional da cadeia produtiva brasileira isso não dá muito certo não dá muito certo não deu certo em lugar nenhum do mundo vai levar as pessoas ficando à distância cada vez ao invés do setor de baixo aproximado de cima vai distanciando cada vez mais e pode voltar à situação anterior antes de 2002 mas não tenho pressa questionar em 2022 o Brasil vai reunir o único tribunal que não tem manipulação manipulação que é o tribunal de 160 milhões de pessoas que vai reunir em 1º de outubro de 2022 e vai declarar lá na 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 urna eletrônica o número 13 vai aparecer na urna eletrônica com um cara que não é bonito como nós nem eu como você o Lulinha vai estar com 77 anos mas com vigor com energia e ele vai o Brasil vai eleger o Lula esse tribunal vai eleger o Lula e nós vamos recuperar o país por isso que eu falei você acha que o Lula recupera os direitos então políticos ou só para eu volto a essa questão só para você ter para a gente recuperar o país o país tem que ter um líder uma pessoa um conjunto de pessoas liderada sempre no Brasil a figura do presidente tem muita força liderar o país para que as empresas os trabalhadores as ONGs as igrejas caminhem tudo na mesma direção de recuperar o país e o país voltar a crescer isso aconteceu na Europa aconteceu no leste europeu aconteceu no Japão aconteceu na China aconteceu em todos os países que foram do norte da África devastado pela segunda guerra mundial em 10 anos recuperaram mas teve um esforço todo mundo caminhando numa direção fez as autocríticas fez lá autocrítica fez lá as correções dos erros que o nazismo fez e a guerra só interessa aos ricos porque o filho de rico não vai para a guerra quem vai para para a guerra é filho de pobre e os ricos ficam lá querendo negociar os espólios de guerra foi assim por isso que a Europa é rica como é a África é pobre a América Latina é pobre a América o Caribe é pobre e o Sul da Ásia é muito pobre agora que está recuperando então eu queria dizer o seguinte para acontecer tudo isso o Supremo Tribunal Federal para ser considerado e para ser ter autoridade no Brasil como defensor da Constituição ele tem que recuperar os direitos políticos do Lula que é esse julgamento da conspeção do ministro Sérgio Moro do ministro entreguista do ministro falsário do ministro que é capacho dos americanos ministro que responsável pela eleição do Bolsonaro da divulgação daquele delator lá do ministro da fazenda de impedir o Lula da entrevista de impedir a soltura do Lula toda a pirotecnia jurídica que ele fez contra o Lula e contra os contra nós contra eu Zé de Seu o Bacardi o Bacardi ficou 3 anos na prisão preventiva depois é que fizeram alguma condenação e manteve ele na segunda instância agora ele está em liberdade na segunda instância mas vai ganhar o processo também tenho certeza disso então se o Supremo voltar a ser Supremo ele tem que tomar essa decisão o mais rápido possível para que a condição brasileira tenha aí se ele toma essa decisão é possível que a Constituição brasileira tenha digna tenha volta a funcionar eu falo isso por dois motivos depois da desse negócio aí dessa do pronunciamento do Lula dois fatos importantes um foi o pronunciamento do do líder do governo aí o tal de Ricardo Barros sim ele tomou coragem de falar não a Lava Jato foi para prender o Lula tirar o Lula da eleição e ele é o líder do governo hoje era ministro do Temer esse aí é onde tem um governo ele está dentro ainda se atua onde há um governo ele está dentro então o que que acontece o tal de o Ricardo Barros deu essa declaração ontem a Polícia Federal foi atrás dele uma jornalista Serra olha que interessante é verdade Serra ontem fez é pedindo que o Lula dizendo o Lula não pode ser tem que não pode não pode o Lula tem que estar à disposição da democracia brasileira que é bom para o país então está mudando as pessoas isso baseado no pronunciamento que o Lula fez o chamado que ele fez de unidade nacional de caminhar junto com todos que querem caminhar na direção de construir um país solidário um país menos desumano um país que tem a produção para os brasileiros para depois exportar não pode só produzir como está aí nós estamos vivendo a crise do arroz o Brasil é alto o suficiente a produção de arroz eu quando eu era pequeno lá em Buriti até os 14 anos eu ajudava eu trabalhava na roça com meu pai não tinha essas máquinas de puxar a bichada e a gente colhia arroz para colher teve uma época que nós colhíamos arroz demais 3 mil sacos de arroz lá nas lavouras lá tudo na mão tudo na mão olha eu sei quanto é difícil escolher um quilo de arroz como fazer um saco de arroz agora hoje a gente vai no supermercado de arroz é limpinho é fácil mas para chegar ali e dar um trabalho hoje não é tudo com máquina é mais fácil mas nós somos autossuficientes de arroz e arroz autossuficientes mas vendeu arroz tudo vendeu a maioria dos arroz aí o arroz fica caro para a população o Lula quando perdeu a eleição por qual ele lançou um programa chamado segurança alimentar esse governo não se preocupa com isso então eu acho que essa questão da segurança alimentar todo mundo que quer um Brasil solidário um Brasil independente vai marchar conosco em 2022 e a partir nós vamos conseguir criar um país para todos não um país só para meia dúzia de pessoas para andar de centro queremos colocar o andar de baixo na roda é isso o Edilubio agora o que aconteceu um projeto que o mundo inteiro elogiava o Lula saiu da presidência com 87% do ótimo bom a Dilma até a véspera da daqueles protestos de junho lá aquelas jornadas de junho foi instrumentalizado pela direita a Dilma tinha 75% de aprovação então era um projeto aprovado mas alguma coisa deu errado então houve as prisões as condenações condenação do Lula o que que hoje você acha que deu errado o que que o PT não fez que deveria ter feito ou o que é que ele fez que não deveria ter feito qual a avaliação que você teve porque um projeto que deu certo como é que termina assim com seus principais líderes todos presos o que que deu errado eu não considero nenhuma perseguição não é uma perseguição é uma luta de classe já que nós temos que ter claro o seguinte todo o país que fez transformação teve muita dificuldade todos os países os Estados Unidos vamos pegar o primeiro exemplo do capitalismo os Estados Unidos só é o que é da guerra entre sul norte e sul que morreu milhões de pessoas e depois da guerra teve a libertação dos escravos você lembra tem até o filme Lincoln vários escritos sobre o Lincoln eu leio muito sobre o Lincoln para libertar os escravos ele teve que fazer uma operação ortodoxa no Congresso americano sim senão não passava a emenda já você deu um país vamos pegar o exemplo aí de outro país grande nós temos que fazer na política equiparação de países do mesmo tamanho não dá a gente querer comparar nós com um país pequeno nós somos um país grego temos população temos riqueza vamos comparar com o processo chinês a China foi ter uma revolução comunica teve a revolução que botou o imperador para fora ficou aí 40 anos dominado pelos estrangeiros guerra do ópio guerra não domínio do ópio na China vem a revolução liderada pelo Mao de Tung coloca as coisas no ordem e prepara a China para a China conhecer o seu desenvolvimento mas para preparar a China teve acerto teve erro teve o primeiro salto a revolução cultural na China que teve muita dificuldade e acertaram o passo depois que o Mao passou o bastão o poder o Chopin e criou uma política de desenvolvimento a China está aí hoje com o seu desenvolvimento mas tem as suas contradições internas sempre tem rebelião sempre tem o ingresso tem isso tem aquilo outro e que mais há um um crescimento há uma unidade e tira lá milhões de pessoas em série milhões de pessoas do mercado consumidor como nós fizemos aqui nós acelhamos 400 mil pessoas 40 milhões de pessoas lá eles acelhiram mas eles estão no governo há mais tempo tem outra outra patamar lá eles acelhiram 800 milhões de pessoas no mercado então é muito maior do que aqui mas está se desenvolvendo você vê na todas as mudanças que teve é muito difícil aqui no Brasil o que eles fizeram olha o PT do jeito que vai ele vai a Dilma vai sair o Lula vai voltar e aí nós temos que destruir desconstituir essas pessoas tentar arrumar salão não deu certo vamos tentar agora e tentaram fazer e eles foram exitosos ao derrotar né a primeira não aceitar você lembra Joaquim que na época do dezembro de 2014 o desemprego no Brasil era era 4% era emprego pleno eu estava preso lá na Papuda naquela época mas é o que estava a colocar a Dilma eleita o Aécio e os seus aliados não aceitam o resultado faz confusão faz acordo com o Aécio e o Eduardo Cunha que ficou preso comigo lá em Curitiba um ano eles fizeram um acordo para desconstruir e tirar o apoio a Dilma e foi feito isso eles tiveram sucesso nosso povo teve erro daqui erro dali a Dilma foi eleita com o programa anunciou o Joaquim Levi que anunciou outro programa e aí criou confusão e deu aquela confusão toda e a Dilma acabou sendo afastada pelo impeachment da imprensa com o parlamento e apoiado pelas grandes empresas e aí nós estamos na situação que está então quando você político quando você faz um erro não existe eu falo para todo mundo o governo quebra o país o Lula avisou inclusive falou com vocês sobre o Bush para não fazer a guerra do Iraque os Estados Unidos quebrou com a guerra do Iraque e quando você tem uma guerra geral e vários parceiros você divide a ponta no caso do Iraque era os Estados Unidos lá os americans os ingleses apoiaram o Sarkozy apoiou mas apoiou o de Iraque mas quem botou soldados 700 mil soldados no Iraque foram os Estados Unidos e 700 mil soldados numa terra estranha quem calou do Iraque custa muito dinheiro o maquinário custa muito dinheiro então a crise estourou em 2000 em 2008 2008 e aqui nós superamos essa crise teve uma crise muito forte em 2008 como nós estamos tendo essa crise sanitária agora que é muito forte então quando você ou erra ou o adversário também acerta os inimigos os inimigos de classe nossa fizeram tudo juntaram todo mundo né todo mundo eu converso com algumas pessoas empresários eu pergunto para eles a sua empresa tinha o patrimônio quando em 2002 tanto quanto é 10 vezes maior tudo graças ao PT e por que vocês dão conta do PT é porque o PT pode virar comunista pode virar isso pode virar aquilo essa coisa que as pessoas tem na cabeça e a gente tem que superar e esse negócio do PT ser comunista você viu o discurso do Bolsonaro na porta esse país nunca mais será socialista mas nunca fomos socialistas é uma ilusão tem gente que pensa no socialismo tem gente que pensa no comunismo concorda que deve ter uma sociedade igualitária eu penso assim o PT pensa assim mas o nosso governo foi um governo de desenvolvimento social de inclusão social de produtividade e não é essa a nossa proposta o Delúvio na verdade o proposta que eu sempre falo vocês nem gostam de ouvir isso mas efetivamente se você analisar o governo do Lula foi um governo social-democrata efetivo não da boca pra fora como foi o como é falo o PSDB tinha ali uma aliança que era na própria chapa que era um líder empresarial como vice e um líder operário como presidente então era ali claramente um corte social-democrata quando você olha isso efetivo porque nunca existiu social-democracia no Brasil exceto nesse período que você pode ou você pode chamar aquilo que nos Estados Unidos hoje está crescendo muito que é um socialismo democrático se fala muito nos Estados Unidos isso que é uma proposta que tem o socialismo democrático lá que eles chamam que é uma proposta muito parecida com a do PT que é de um capitalismo regulado isto é você pode ganhar dinheiro no país mas vai ser regulado tem regra e o fim último toda atividade econômica é o bem-estar do povo e parece que isso ficou muito claro naquela ocasião mas quando eu perguntei de erro eu falo por exemplo Joaquim Barbosa sabe qual foi a postura dele a gente a pessoa não pode esquecer mas foi indicação do PT você tem hoje por exemplo o Fachin que é o maior lavajateiro do STF indicação da Dilma eu estou falando desse aspecto ou sempre nomeava o primeiro da corporação lá do Ministério Público para chefiar o Ministério Público Fernando Henrique teve um procurador praticamente o tempo inteiro que era o engavetador geral isso nunca aconteceu no PT então muita gente fala que foi um republicanismo suicida entendeu se tinha isso e agora até que eu não vi sua opinião sobre isso o Lula na entrevista que ele deu ao DCM ele falou uma coisa e está sendo criticada por isso da minha opinião que ele falou é correto que ele falou olha a prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal é do presidente ponto final então tem isso então ele está eu até falei a coragem do Lula dizer isso porque na entrevista ele bate muito no Bolsonaro mas ele teve coragem porque isso é um princípio que ele está defendendo e me parece embora ele não diga que é até uma forma de rever muita coisa que foi feita naquele período isto é o primeiro da lista é o procurador é o que escolheu vai esse então estava fortalecendo demais as corporações esquecendo que o país antes das corporações tem um projeto e esse projeto é aprovado na urna é o povo que quer e isso é feito através do presidente por isso que o povo brasileiro rejeitou duas vezes em plebiscito o parlamentarismo porque ele quer eleger alguém que vai executar um projeto me parece isso muito claro então aí que eu perguntei para você nesse sentido quais seriam os erros se você já tem essa avaliação se já é hora de fazer essa autocrítica verdadeira não é essa autocrítica que a mídia de direita quer a velha imprensa quer nada disso mas dizer olha isso talvez a gente não devesse ter feito e nós fizemos eu entrevistei a Dilma por exemplo aqui e ela falou olha a aprovação daquela lei antiterrorismo 2013 aquilo foi uma ingenuidade nossa entendeu naquela ocasião ela falou isso aqui está gravado e aí eu queria saber de você se você já tem também um balanço nesse respeito e falou talvez a gente não devesse ter feito isso ou batalhado mais pelo financiamento público de campanha já naquela ocasião o PT sempre foi a favor sempre foi e aí que eu pergunto o balanço que você faz hoje nesse sentido que é uma autocrítica que eu falo mas muito diferente da autocrítica que a mídia de direita quer Joaquim e a Sarah eu estava até conversando com a Sarah a autocrítica ela é importante ser ser feita mas ela tem que ser dentro dos parâmetros dos acontecimentos e não você não tem que fazer autocrítica agradando o seu adversário sim isso foi feito na União Soviética com Kuchov denunciando o desmando do Estado lembra disso? e quem compreendeu essa autocrítica respondendo ao exterior foi o Gobertschov que acabou com a União Soviética ali foi uma autocrítica bem feita para os adversários para os americanos para o capital e depois disso agora recentemente publicaram um livro eu estava falando com a Sarah antes de começar o debate o Putin dizia o seguinte olha a Rússia sempre foi atacada de todos os lados quando era o império atacava o império quando virou comunista atacava os comunistas agora a Rússia virou capitalista continua atacando na Rússia ele fala eu acredito que atacam a Rússia pelo poder da Rússia então ninguém todo mundo quer tomar a autocrítica ela tem que ser feita de acordo para o seu a sua turma a sua classe não é para a classe inimiga você fazer autocrítica para a classe inimiga ela se destrói você por isso que a autocrítica é isso que você falou eu não posso fazer autocrítica o que a Globo quer que eu faça aquele jornalista da Globo lá fez um artigo que não podia condenar o PT mas o Lula sim mas o PT todo mundo quer um PT de acordo com a cabeça dele mas quem quer um PT de acordo com a cabeça dele são os petistas não adianta não é o PSDB que vai dizer o que nós temos que fazer não é o Bolsonaro nós temos que fazer as coisas então você diz isso aí lá atrás na conversa anterior que nós chegamos ao governo muito cedo isso tem um filme que é a expressão muito jovem para morrer lembra desse filme o PT é muito jovem as experiências políticas nossa são iniciantes não que nós somos eu já estou com 64 anos o Lula está com 70 mas é um jovem perante a história do mundo é aquilo que perguntaram para o mal do setor sobre a Revolução Francesa o que a China acha da Revolução Francesa é um acontecimento muito recente não deu ainda para avaliar então nós temos que ter a paciência oriental e construir no dia a dia então eu acho que nós cometemos vários equívocos vamos chamar assim porque o Lula explicou para você como é que ele nomeava os ministros é aquilo mesmo pensava daquele jeito a nomeação do Joaquim era uma pessoa de origem popular família humilde que ele teve uma carreira brilhante virou autoridade jurídica e quando nós pedimos currículo para nomear uma pessoa um afrodescendente o currículo dele foi o currículo escolhido e teve indicação de todo mundo e quando ele entra no Supremo os holofotes em cima ele os holofotes a luz a luz ela é muito atraente principalmente a luz de câmaras de televisão é muito as pessoas se encantam com aquilo ali acham que está bem na televisão está bem e hoje o Joaquim fez toda a atrocidade jurídica toda a atrocidade jurídica junto com os promotores foi levado pelo Lava Jato então ali foi uma indicação mas como a gente defende a democracia tem um currículo cada um nós entendíamos assim como é que vai ser para frente eu não sei que as pessoas tinham postura não aconteceu um cara aí tudo que ele pediu para nós tudo que ele não pediu nós demos para ele ele vai preso faz uma delação mentirosa que você mesmo já falou e condenou o Lula ajudou a condenar o Lula abriu um processo agora o Lula foi indicado no processo que foi o tema de vocês no debate com o Lula desse último inquérito que foi aberto agora contra o presidente Lula baseado na delação desse cidadão não foi tudo ele foi ministro da fazenda foi ministro chefe da casa civil foi prefeito foi presidente do PT de São Paulo foi tudo ele não fez uma deduragem vamos chamar assim essa delação é uma deduragem para salvar o patrimônio que ele construiu ao longo desse processo então eu acho o seguinte nós aprendemos acertamos muito tivemos alguns equívocos isso aí você falou vários que mais as pessoas acham assim não tem nenhum problema mas nós temos condições de corrigir tudo isso e corrigir não com vingança o Lula não é uma pessoa vingativa eu não sou não tenho mágoa de ninguém nem o pessoal que me expulsou do PT da imprensa porque eu fiquei 15 anos sem falar porque ninguém queria me escutar Joaquim Joaquim e Sara ninguém queria me escutar tudo se eu falasse qualquer coisa era virada contra mim contra minha família meus processos eu falei eu vou ficar quieto para ver se dá certo o Lula quando foi indiciado falou falou e foi condenado não vai ficar quieto falar vai ser condenado do mesmo jeito lembra da história do do São Francisco a vida de São Francisco a de São Lourenço o São Lourenço era tesoureiro do bispo do Papa Papa X aí o Papa foi condenado pelo rei de Roma foram lá e o Papa não fazia o que o rei de Roma queria o rei queria aí eliminaram o Papa aí chamaram o São Lourenço que não era santo ainda para para falar com o rei aí o rei falou olha você traz toda a riqueza da igreja católica para o meu reinado que eu vou expropriar toda a riqueza você tem três dias para fazer isso ele foi lá rebaiou o povo e levou aquele povão lá para a porta do rei cada riqueza riqueza da igreja é o povo está aí então vamos botou ele na fogueira para queimar ele ainda estava indo falou olha pode virar que esse lado já está assado vira para o outro lado então é assim que acontece de rio exato aí rio mas é trágico isso é uma tragédia uma divina comédia é uma tragédia geral então nós temos que ter claro o seguinte o mundo ele evolui nós também no governo nós acertamos eu me orgulho muito faria tudo de novo não que eu queira ser preso o sofrimento da minha família dos meus amigos não é nada disso mas nós fizemos correto por que correto tiramos eu sei que aquelas pessoas passaram em fome meu pai tem 17 irmãos todos analfabetos todos filhos eu sou o primeiro filho da família a fazer faculdade depois agora já está bem melhor mas eu sei o que é morar em casa de pau a pique eu sei o que é casa de pau a pique ou de barreiro cada lugar tem um nome lá no Goiás é diferente do Nordeste é diferente aqui do Sul antigamente era casa de pau cheia de barbeiro cheia de bichinho que ficava nas frestas então eu sei o que é isso as dificuldades que as pessoas passam quando eu vejo uma cabana dos índios queimando agora lá no Pantanal eu fico muito triste porque aqui parece que é uma coisa assim mas para construir aquilo que é o material que aquele pessoal tem para fazer uma chopana vamos chamar assim é um trabalho muito grande eu sei que funciona isso então eu acho que nós fizemos muita coisa junto com o povo brasileiro nós não fizemos para o povo fizemos junto com o povo então nós temos que retomar essa caminhada com o povo de norte a sul de leste a oeste para essa batalha no grande tribunal do povo brasileiro tomar uma definição e o Brasil e seu rumo na direção da maioria da população então eu acho que nós cometemos equívocos tem vários tem vários lei da ficha limpa a lei da ficha limpa foi aprovada se teve 10 deputados que votou contra a lei da ficha limpa e está todo mundo agora impedido pela lei da ficha limpa só vou poder ser candidato no próximo século como eu vou durar mais dois séculos então estarei presente nessa resposta a gente vai ter que encerrar por causa do tempo para a gente falar uma coisa para você essa é a diferença quando você fala dos irmãos do seu pai analfabeto você é o primeiro que fez faculdade essa é realmente a diferença do quartil dos trabalhadores muitas pessoas que tiveram a oportunidade você de estar no governo de estar no partido que estava no governo conhece a realidade do mais pobre ou quando vê por exemplo uma queimada vê o índice sofrendo vê aquela casa destruída você sabe que o governo tem que fazer alguma coisa porque você sabe qual é essa realidade quando você falou de colher arroz com a mão por exemplo em 3 mil sacas você falou ou sei lá quantas sacas foram isso você conhece essa realidade essa é a diferença básica e isso faz toda a diferença no governo porque aí você sabe por exemplo luz para todos há quanto tempo não tinha no pessoal da roça não tinha eletricidade não tinha nada e aí precisou chegar alguém que veio das classes populares que é o caso do Lula a presidência e governar com pessoas que também vieram das classes populares e fez luz para todos e quebrou o orçamento pelo contrário ajudou a desenvolver o país porque as pessoas com luz para todos começaram a comprar uma geladeira uma televisão para botar lá naquela casinha e isso estava aí ninguém fazia transposição do Rui São Francisco e tantos outros o demônio a gente vai ter que encerrar eu queria só passar para a Sara para ela ler o comentário das pessoas temos aqui alguns membros e a conversa vai fluindo e o tempo vai passando mas se a gente deixar estender muito depois as pessoas não compartilham o nosso vídeo pode falar Sara Joaquim vários superchats aqui inclusive tinha algumas coisas que eu ficava assim nossa querida tanto que ele falasse disso aí alguém chegava na frente e mandava o superchats eu vou ler tudo em ordem Luiz Alberto Benevides ele mandou o primeiro falando aquela situação lá do futebol ele fala Joaquim a Grobo perdeu a Libertadores para o SBT os Marinhos vem abafando tanto que fanáticos por futebol como a minha mãe nem sabiam o que vai passar lá e aí o Wallace Salles mandou uma mensagem em balo falando nessa guerra entre Globo e Record eu prefiro ver sentado com medo de pipoca essas coisas que a gente perde por rejeitar futebol não gosta de futebol só que realmente como o Joaquim diz é além do esporte acaba perdendo algumas discussões o Luiz Alberto Benevides mandou outro superchats falando bom dia Sara bom dia Sara Sara em a nossa terra depois ele fala a galera está protestando e trabalhando sem máscara e aí o Joaquim explicou e a Sara também depois ele mandou um outro superchats falando Alquere Paulista 2,42 hectares Alquere Mineiro ou Goiano 4,84 o Baiano 9,69 o do Norte 2,72 Delube e DCM São Cultura e aí manda um coraçãozinho muito carinhoso aqui aqui usa o Alquere também a gente fala Alquere também de São Paulo agora as medidas são diferentes eu não sei se o Alquere de Goiás é o mesmo de São Paulo porque há diferença de fato não tem Alquere mas a gente fala é o dobro o Jário Cabral mandou um superchat falando camarada Delube grande lutador fã de Fábio Júnior líder dos bois cornetes e fluente em cangurulês cangurulês é isso inclusive é autor de um dicionário sobre esse dialeto goiano Olinda presente é o Jair do Camarão Jair é incrível o Moisés Lula Rodrigues manda um superchat falando companheiro Delube você acredita que o Palocci terá coragem de restabelecer a verdade? a sua força nos inspira a continuar lutando parabéns e aí eu vou emendar no questionamento meu a vocês dois o que é que move o Palocci? eu particularmente não acredito que seja alguma coisa tão vulgar quanto o dinheiro não acredito que seja uma coisa tão pequena é muito importante o Delube porque o Delube conheceu muito bem o Palocci conhece e o Palocci ele falou claramente a justiça lavou dinheiro do Palocci o Palocci é rico o Palocci saiu de uma delação com 30 milhões e regularizado a Lava Jato lavou dinheiro para muita gente inclusive o Palocci mas o Delube conhece é bom que o Delube fale o que mais que nós temos tem mais algum comentário? tem sim o Ocelo Mendonça fala foram os Estados Unidos que deram um golpe fazendo certo ou errado o PT iria sair de qualquer jeito e aí depois ele mandou um outro falando o rapaz daquele canal vivia falando que o Cunha não estava preso também sempre eu achei curioso ele sempre dizia que o Cunha não estava preso o Delube acabou de esclarecer essa fake news é isso e aí já que a gente tem dois membros novos que é dois ou três eu acho que são três não é isso? não tem uma pessoa que está tentando se tornar membro e não está conseguindo mas eu já mandei aqui as orientações é o Alberto Caeiro é terenônimo aí do 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 quando o cidadão tem um ditado antigo romano atravessar o rubicão que é um com um rio quando atravessa não tem muito jeito não eu não tenho eu somo aí com a juventude da Sara eu não tenho a Sara tem uma tradição de pessoa de esquerda a vó dela é a mãe da Anistia de Fortaleza senhora então tem uma tradição eu não acredito eu depois que a pessoa faz um erro como esse de delação mentirosa de duração nem importa o nome não tem não tem não consegue perde a alma aquela alma que tinha aquela aura perde então eu sou eu acredito que nós não devemos ter usado seguir a vida e a vida vai como fez com Joaquim Barbosa porque o Joaquim Barbosa hoje quem é o Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa é um cidadão hoje totalmente não era que cidadão o Moro vai ser assim todo mundo que fez maldade vamos chamar maldade porque é uma expressão que as pessoas entendem que fez tudo contra a pirotecnia contra os trabalhadores contra a classe operária contra os setores organizados da sociedade vai ter um preço a pagar então esse preço a pagar é em terra não é? eu desejo vida longa para eles para eles entenderem o tanto de mal que eles fizeram para a população brasileira eu quero agradecer e coloco à disposição para que para todos vocês para os os internautas os as pessoas que acompanham o DCM à disposição e muito obrigado Delubio nós é que agradecemos pela entrevista quero lembrar uma última notícia que deram agora que eu acho que a OAB tem que reagir porque autorizou a OAB do Paraná autorizou o Sérgio Moro a advogar então havia uma contestação que o Sérgio Moro nunca respeitou o direito de defesa não respeitou mesmo era tudo formal ele já sabia quem que ele ia condenar qual era o objetivo ali para a condenação nunca foi um juiz exento e agora houve uma contestação dos advogados de padres que não são do Paraná e tem alguns que são do Paraná também para que a OAB não concedesse a inscrição para que ele advogasse ele vai advogar se não houver recurso ao Conselho Federal imagino que vai ter mas hoje tem essa notícia acaba de sair a notícia de que a OAB lá do no Paraná seção do Paraná autorizou o Sérgio Moro a advogar queria dar essa informação para vocês temos mais um membro que é membro na verdade patrocinadora nossa e a Carmelina Lima Verde né Carmelina aqui um coração para você obrigado viu que patrocina muito obrigado olha o Teúlio aqui aplaudindo muito obrigado nós temos uma meta de cinco com isso nós temos quatro né tem alguém tentando aí eu sei que vai conseguir porque não é tão difícil e se você não não se inscreveu não está conseguindo se inscrever como patrocinador você pode mandar um um e-mail para marília arroba dcm ponto com ponto br marília arroba dcm ponto com ponto br falei certo né Sara o e-mail é esse mesmo né tá ótimo é inclusive quem quiser comprar as canequinhas as camisas e tal pode falar diretamente com a Marília que é uma venda direta Joaquim o pessoal já está escolhendo a data do retorno do Delubio aqui para o programa já tem a data Delubio vamos continuar falando você é um você tem muita história da formação do PT depois tem do governo formação do governo depois todo esse processo que aconteceu e que eu achei que vocês enfrentaram com muita dignidade muita dignidade como eu te falei eu vi um dia antes de se apresentar o Sérgio Moro qualquer pessoa estaria destruída e você estava convicto de que essa onda passa de que há algo maior do que o próprio sacrifício pessoal que vale a pena isso posso sugerir aí o próximo debate nosso sobre o futuro como será uma nova estrutura pós pandemia e pós Bolsonaro isso que eu quero conversar vamos conversar sobre isso então vamos dar alguns dias aí e aí eu vou te convidar de novo para vir aqui eu acho muito importante a sua participação no debate tá bom Delubio obrigado a todos vocês obrigado Sara daqui a pouco tem o DCM a meio dia depois tem o live das 5 depois tem o essencial acompanhe a programação do DCM tá tudo revelado também relatado ali na comunidade na aba comunidade do canal participe interaja o canal ele não é só um veículo de comunicação hoje nesses tempos modernos da internet é uma comunidade e fortaleça a sua comunidade tá bom um abraço e até mais valeu Delubio muito obrigado